É Luciano Luque, o que hoje cestou é dia de beber Sexta-feira 18 e 1, liberado o final de semana O boteco me espera, já convoca a galera O meu freezer tá no menos um, minha cabeça já foi um milhão Tô saindo sem rumo, sem dinheiro e sem coração Não me liga que eu não atendo, só vai ter paredão batendo Só queria dizer que é tempo de beber Gastar o que não tem e o que nunca vai ter Beber, ligar emocionado chamando a ex de beber Gastar o que não tem e o que nunca vai ter Beber, 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 beber Ligar emocionado chamando a ex de beber Sai do chão A Luciano Luque te chamando pra beber Sexta-feira 18 e 1, liberado o final de semana O boteco me espera, já convoca a galera O meu freezer tá no menos um, minha cabeça já foi um milhão Tô saindo sem rumo, sem dinheiro e sem coração Não me liga que eu não atendo, só vai ter paredão batendo Só queria dizer que é tempo de beber P-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe Gastar o que não tem e o que nunca vai ter P-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe Ligar emocionado chamando a ex de beber Gastar o que não tem, e o que nunca vai ter Ligar emocionado, chamando a ex de bebê O sol tudo chegou! Ah, moleque!